É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia É tempo de alegria Forte nova, eu sou de você Oh, 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 oh Alegria, alegria 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 É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Não, 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 não Vai ferver Bateu a sintonia Tempo de alegria Foi de novo a pula Oh, 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 oh Alegria Alegria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Alegria Alegria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alegria Alegria Oh, oh, oh Alegria Alegria Meus amores, vocês vieram de no pé do chão Oh, 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 alegria, alegria Oh, oh, alegria, alegria Oh, 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 aleluia